Música Em novembro, as comunidades da Unicamp e de Campinas comemoraram a inauguração da primeira academia ao ar livre da Universidade, instalada na Praça da Paz, perto da reitoria e da tenda do programa de promoção de saúde Mexa-se. Roberto e Rosa Maria, que já fazem atividades físicas no campus, tem agora mais uma alternativa em esporte e lazer. Depois que eu comecei a fazer os exercícios aí, eu já diminui 8 quilos e colesterol, essas medidas que a gente faz aí nesse check-up, tudo baixou, então eu estou bem contente aqui. Os professores são muito bons, eles são assim, se dedicam, tem uma dedicação total, o espaço é fantástico, mas os professores são também fantásticos, eles dão assim o máximo deles para nós e tudo, então realmente acho que abrir para a comunidade tem sido muito bom. São 11 equipamentos para exercícios de musculação e alongamento. Profissionais de educação física vão orientar os usuários. O espaço integra um dos eixos do programa Campos Tranquilo, que propõe cultura, esporte e lazer. Nós estamos implantando uma iniciativa que eu considero marcante e que certamente vai ser replicada em outros locais do campus e possivelmente em outros dos nossos campos fora de Campinas. Carlos Amai, que atua no Mexa-se, foi o idealizador do projeto. Ele saiu do papel a partir de ações da Reitoria, Coordenadoria Geral da Universidade, Centro de Saúde da Comunidade, Grupo Gestor de Benefícios Sociais e Prefeitura no Campos. Pelo menos inicialmente, a academia vai ser usada por centenas de pessoas. Só do Mexa-se mais de 300, só do Mexa-se, que a gente vai intercalar com outras atividades. A gente chama de atividades funcionais, exercícios funcionais para aumentar o condicionamento físico das pessoas e a aptidão física das pessoas. Então nós usufruiremos neste primeiro momento também com alguns horários das nossas atividades. E ao longo do dia e da noite, acho que mais de 300, 500 pessoas por dia vai conseguir usar esse espaço, porque é um espaço livre, um espaço aberto e todos os equipamentos vão ficar ao ar livre, que é a ideia mesmo. E acho que todos que moram aqui perto, que transitam na Praça da Paz, pela Universidade, acho que vão poder usufruir desse projeto. A FEF tem uma frequência semanal de 5 a 6 mil pessoas, e acho que agora a extensão desse conceito para todo o campus universitário, numa aparelhagem dessa qualidade, que tem uma condição muito valiosa para que as pessoas possam se exercitar. E sobretudo na praça aqui, que está virando um centro de caminhada, acho que nós acertamos com mais essa iniciativa. Os aparelhos também implicam numa atividade orientada, tem uma orientação local, a gente espera que com isso nós possamos ampliar muito o gosto e a perspectiva de todos virem para dentro da universidade. Legenda Adriana Zanotto